O que você tá fazendo aí, Cida? Sentado aí. Ai, patrão, calor. Tô até passando mal. Ué, Cida, vai procurar um lugar mais fresco pra você ficar, Cida, já que você tá passando mal. Ó a água. Calor. Cida, o que você tá fazendo aí, Cida? Eu, hein? Você não falou que eu também vim pro lugar fresquinho? Cida, pra ir pro lugar fresco, mas você não vai na geladeira não, Cida. O único lugar que tem fresquinho é aqui dentro da geladeira. Não tem lugar outro fresquinho, outro lugar fresquinho não, lugar fresquinho. Vim na geladeira, Cida. Mas aqui é o outro, você falou, opa, procurar um lugar fresquinho. O sol de 41 graus aí fora, pode fechar, é o único lugar que tem fresquinho é aqui. Cida, vai procurar um lugar fresquinho, mas vem na geladeira não, Cida. Sai daí, Cida. Eu, hein? Eu, hein? Ah, credo. Vou, 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 vou ficar passando mal de novo. É o único lugar fresquinho que tinha. Eu, hein? Cida, você tem que olhar, Cida. Cida, parei pra você procurar um lugar fresco, mas não é dentro da geladeira não, Cida. Vou ficar aloja de novo. Cida, você tem que olhar.